Música Parlamentos têm um papel fundamental na transformação da nova agenda de desenvolvimento sustentável e melhorias reais para a vida das pessoas de todo o mundo. Essa foi a mensagem do chefe da União Interparlamentar, Sabri Chaudhry, às vésperas da quarta conferência mundial de presidentes de parlamentos que ocorreu em Nova York na última semana. Nós estamos em política porque nós queremos fazer uma diferença para as vidas de pessoas, nós queremos enriquecer suas vidas, nós queremos ajudar eles a viver seus sonhos, e essa é a oportunidade perfeita de fazer isso. Líderes parlamentares de cerca de 140 países se comprometeram a pôr a democracia a serviço da paz e do desenvolvimento sustentável para o mundo. Esse é o lugar onde os governos vêm e fazem pedidos. Eles fazem muitas promessas, eles fazem comissões. A conferência terminou com a adoção de uma abrangente declaração que cobriu os inúmeros desafios que o mundo enfrenta hoje. Enquanto líderes mundiais se preparam para adotar os objetivos de desenvolvimento sustentável no final deste mês, uma coalizão de diversas figuras públicas, empresas e sociedade civil anunciou uma nova campanha destinada a tornar conhecidos os objetivos a 7 bilhões de pessoas em 7 dias. Kichard Curtis, o cineasta por trás de grandes sucessos internacionais como Quatro Casamentos e um Funeral, e Nothing Hill, está emprestando seus talentos para a campanha Objetivos Globais, que visa tornar as metas conhecidas e pressionar por sua implementação em todo o mundo. Os 17 objetivos foram definidos para transformar o mundo, cumprindo 169 metas, com a finalidade de acabar com a pobreza extrema, lutar contra a desigualdade e injustiça e combater a mudança climática até 2030. Fora da principal estação ferroviária de Budapeste, mais de mil refugiados esperam para continuar sua jornada. Durante vários dias, eles foram mantidos no local, depois que as autoridades húngaras fecharam a estação, evitando que os refugiados pegassem trens com destino à Áustria e à Alemanha. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, muitos deles estão em desespero. Este fluxo sem precedentes colocou enorme pressão sobre o governo húngaro. A ONU também pediu aos países europeus que abordem a crise dos refugiados com um espírito de solidariedade e que forneçam àqueles que procuram segurança na Europa alternativas legais, incluindo reassentamento ou programas de admissão humanitários. O Acnur diz que esse crescente fluxo de pessoas que fogem de conflitos se tornou a maior migração para o continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial.